Veremos agora mais um exercício com o seguinte enunciado. Seja a equação x3 menos 2x2 mais 7x menos 4 igual a zero, polinômio do terceiro grau, e seja R, S e T, só as raízes. Então, obtenho. Aqui eu tenho as três raízes. E aqui é no meu item A, as somas das raízes. Em relação às relações de geral, nós vimos que a soma das raízes é igual a menos B sobre A. Então, A é o primeiro coisciente, B é o segundo, C e D. Então, no meu caso aqui, o B, o coisciente B, é menos 2. Com menos na frente, vai dar mais 2. Então, vai dar aqui 2 sobre o meu coisciente A, que é 1. Ou seja, a soma das raízes é igual a 2. No item B, ele quer a soma dos produtos da raiz tomado 2 a 2. R, S, R, T e S, T. Nós aprendemos também que, por gerar, quando é tomada 2 a 2, a soma das raízes é igual a C sobre A. O produto da raiz, que é o produto da raiz somado 2 a 2, somado às três possibilidades. Então, é C sobre A. O C, no caso aqui, o ABC, que é o mais 7. Então, 7 sobre A, que é 1, vai dar 7. Então, aqui é a aplicação direta. E, por último aqui, ele quer o produto das três raízes. Por gerar na equação do terceiro grau, o produto das raízes é igual a menos D sobre A. Então, aqui, o A é o primeiro coisciente, B, C, D é o termo independente. Então, só lembrando, o polinômio do terceiro grau, que é o produto das três raízes, então, o coisciente dele é o termo independente, dividido por A. Como o polinômio é grau 3, é ímpar, então, o sinal de menos na frente. Se fosse grau par, seria mais. Então, só mais uma maneira de a gente guardar o produto das raízes. Então, repetindo, polinômio grau 3. Eu quero o produto das três raízes, então, o termo independente, dividido pelo coisciente predominante, que é o grau de maior, o variável de maior expoente. No caso aqui é 1. Se meu polinômio for de grau ímpar, aqui vai ter um sinal negativo. Se for grau par, aqui vai ser um sinal positivo. E fazendo isso, menos, menos 4 vai dar mais 4 sobre 1. Vai dar 4. Também é bem simples essa aplicação. Ok? Então, assim a gente encerra mais um exercício de fixação de relações de girar.